Segundo a Organização Mundial da Saúde, afogamento é a insuficiência respiratória causada pela aspiração de líquidos, seja pela imersão ou pela submersão. Música Apesar de parecerem ambientes seguros, piscinas de clubes e casas ainda são cenários de afogamentos. Música Em uma etária de 1 a 9 anos, 57% das mortes se dão em piscinas. Afogamento é a segunda causa de óbitos em crianças de 1 a 4 anos, que frequentemente acontecem em casa. Muitas vezes, por descuido com brincadeiras, tem a presença de adultos, brinquedos deixados próximos da piscina, falta de isolamento desta ou bomba de sucção ligada. Música Entre adultos e jovens, os afogamentos se dão geralmente por ignorarem os riscos, agirem de forma imprudente como nadar alcoolizado e brincadeiras perigosas na piscina, bem como não respeitar os limites individuais. Música Como podemos evitar isso? A Sociedade Brasileira de Salvamento Afnático elaborou a cadeia de sobrevivência do afogado. Segundo ela, a prevenção é capaz de reduzir em 85% os acidentes com afogamento. Logo, é nela que depende. Música Os pais responsáveis devem estabelecer regras rígidas de segurança, não deixar brinquedos ou objetos próximos às piscinas, instalar cerca de isolamento de pelo menos 1,5m de altura ao redor, com portões de abertura para fora e trancas automáticas, bem como não esquecer de desligar os filtros da piscina quando esta estiver em uso. Música Boias e outros equipamentos claves não são recomendados, pois passam a falsa sensação de segurança, podem furar ou virar. Preferível o uso de colete salvavidas. Quando estiver em um local onde exista a presença de guarda-vidas, pergunte a ele onde seria mais seguro para ficar e qual a profundidade do local de banho. Nunca superestime a sua natação se você tem dúvida se conseguirá nadar ou não conhece o local. Não adentre a água. Evite ingerir bebidas alcoólicas antes de entrar nas piscinas, pois estes fatores aumentam os riscos. Música A prevenção é sem dúvida o meio ideal para se evitar acidentes. Mas o que fazer quando ela fale? Quando você é um afogado ou mesmo quando você ver alguém se afogando? O que fazer? Música Se você está vendo alguém se afogar, o ideal é você não entrar na água para ajudar. Auxilie com materiais que a permitem flutuar, como garrafa pet, tampa de sopor, bola. Observe ao peça que alguém vigie a vítima e forneça instruções orientando como sair da água sozinho. Caso você esteja se afogando, mantenha a calma. A maioria das pessoas morre por erros de decisão e cansaço. Use todas as suas forças para flutuar. Faça o que for necessário para manter sua cabeça fora da água. Se possível, levante o abraço e acende por socorro. Uma vez que o afogado é retirado da água, é necessário identificar em qual grau de afogamento ele se encontra. No total, são seis. No grau 1, a vítima regra desgatada irá tossir, mas não apresentará nenhuma espuma na boca. A conduta recomendada é repouso, aquecimento e medidas que visem conforto e tranquilidade. Não há necessidade de oxigênio ou hospitalização. No grau 2, a vítima tem pouca espuma na boca ou nariz. Faz-se necessário oxigênio nasal a 5 litros por minuto, aquecimento corporal, repouso, tranquilização e observação hospitalar por 24 horas. No grau 3, teremos muita espuma na boca ou nariz. Com pulso radial palpável, a conduta é oxigênio por máscara facial a 15 litros por minuto, no local do acidente. Posição lateral de segurança, sob o lado direito e internação hospitalar para tratamento em UTI. No grau 4, a presença de muita espuma na boca ou no nariz e sem pulso radial palpável. No grau 5, a vítima se encontra em parada respiratória. No grau 6, a vítima se encontra em parada cardiorrespiratória. É necessário iniciar o protocolo de RCP. Posicione a vítima com o tronco e cabeça na mesma altura. Cheque a resposta da vítima. Você está me ouvindo? Se ela não respondeu, peça que liguem para o 193 e informe o que está acontecendo. Coloque dois dedos na mão direita no queixo, a mão esquerda na testa e estenda o pescoço para abrir as vias aéreas. Cheque se há respiração. Se não, faça cinco instalações boca a boca. Caso não haja resposta, inicie a RCP. Sobrepone as mãos colocando os dedos de cima entre os de baixo. Com o tronco inclinado para a frente e os braços estendidos, posicione-as sobre o externo da vítima. Comprima-o 30 vezes consecutivas. Ao fim destas, faça duas ventilações e recomece o processo. O procedimento deve continuar até a chegada do socorro, exaustão de quem executa ou a vítima volte a respirar. Sabemos que parece muita coisa a considerar numa diversão de final de semana. Mas lembre-se, afogamento não é acidente, não acontece por acaso e tem prevenção. Você pode ser nosso aliado no combate a esse mal. Contamos com você para que as horas de diversão na piscina possam fluir sem que pior aconteça. Contamos com você para que as horas de diversão na piscina possam fluir sem que pior aconteça. Contamos com você para que as horas de diversão na piscina possam fluir sem que pior aconteça. Legenda Adriana Zanotto